No ar, DF, alerta! Os moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros. Foram tiros para todos os lados. Ainda mais no horário em que a população está voltando para a casa do trabalho. Felizmente, ninguém ficou ferido a não ser os dois alvos dos criminosos. Logo depois do crime, os moradores chegaram a acionar o SAMU, que veio até o local e constatou os dois óbitos. Mas há um novo show que você pode assistir hoje. So all the western eyes can move you all the way. Where your careless mistake, where the spirits who age, we are one free man. A droga era sua? Eu só faço, só faço corre da massa, não roubo, não. E como é que você estava no carro? Eu faço lotação no carro e estava ganhando dinheiro fazendo lotação. E peguei ele e ele estava com essa droga, mas não tem nada a ver com isso, não. E o que você estava fazendo no carro? Peguei, peguei carona, peguei minha mãe. Carona? Estava vindo aonde? Estava vindo lá para a parada. DF Alerta é muito mais conteúdo. Aqui o sistema é bruto. DF Alerta, notícia na velocidade certa. A verdade na lata.